Fala galera do canal Estou aqui no restaurante Caju Vou pegar um amigo meu lá na rua E volto né Já é mais um rolê Vou pegar aqui um Doflex Como já sabem Eu ando preparado Tem tudo aqui Tem uma lâmpada agora, um novo integrante Comi aqui uma parmegiana Vou pegar o Marcelo e decidi gravar Mais essa voltinha Para vocês verem o desempenho Como o Renegade anda Para vocês verem o barulho do motor Colocar aqui a câmera na cabeça Colocar o cinto também Que eu sei que vocês não gostam Eu nem escuto o pessoal, acredita Aqui é o restaurante A dois quilômetros da cidade Mais dois aqui para a direita É a concessionária Chevrolet A única da cidade Que eu já fui lá Mostrei a vocês Aqui é no caminho Para ônibus As bandas de forró Tem vez que para aí também Restaurante Caju Pé fundo Secando o arroz Pé fundo total Aí, 140 Eu nem 5 segundos direito E já coloquei 140 Estou indo pegar o rato Aquele Aquele lá do Fox Já sabem, né? Já tirou a gente do prego da bateria Lá das pedras Quando eu atolei o carro Em cima das pedras É o Marcelo Souza A gente chama de rato Também Babiru Camundongo Cheio de apelido Aí aqui Para vocês terem uma noção Rodoaviária à esquerda A Fiat Como eu disse Eu não Eu não Eu não trato ela muito Como concessionária Ela tem cara de ser Essas lojas que vendem, né? Ela tem ônibus novo Tem Tem uma Renaultzinha do lado O que é que vocês acham? O que é que é preciso Para ser uma concessionária? Sair e vender carro novo Já é? É porque Só tem esse 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 compartimento da frente, né? Mas tem Tem Terobliz ali usado Ixi, eu passei direto Da casa do Eu não trato ela Como concessionária Porque Só tem esse compartimento Assim da frente Atrás Eu não sei se é um Lava Jato Não sei se é a oficina Não sei se eles dão garantia O que é que é preciso Me comentem aí, né? Deixe seu comentário aí embaixo O que é que é preciso Para a única avenida da cidade, ó Aí dobra a direita ali Ela continua Depois eu quero fazer Até aquele teste do Compass Subiu o vidro aqui Que tá Tá tendo uma Uma cereja aqui do lado, ó Depois eu quero fazer Aquele teste do Compass Que tava Tava preso No fim de pedra, né? Sim Comentem aí No O que é que é Pode ser tratado Como concessionária Só vender carro novo Ou eu tô certo assim Em não ter a garantia Não sei se lá tem, né? A oficina A garantia Ó esse 10 aí, ó Aí, ó Tá ligado O LED O pisca Tá aqui o Fox O carro aqui só com a mão, ó É top, ó Pronta Show de bola Tá ali Esse 10 Parou bem ali Cadê a Xuxa? A Xuxa é o gato A gata do rato Tá ali embaixo do carro Eu perdi Foi esse 10 de vista Olhando pro gato Olha o rato Tá escura, gente Vocês queriam ser em flecha, né? Tá atrás? Esse 10 passou aqui agora Dobrou ali, vai Tá lá no churão Esperando o que? Vou pegar a gata Pra quê? A gata? Só falta tá lá no caju, mano Só falta ter fralda Essa gata aí Vai no caju? Quem tá lá? Ela Sozinho Vai pegar a gata lá? O pai já tá em tempo De colocar um ovo Cadê o carro? Liga pro homem Eu não sei o que E nem precisa Ele é Eu ia dizer até chato Mas Aperreia, viu? Ah, dinheiro pra ter Como eu disse Eu não gosto mais muito Da S10 Mas Tá aí mais uma vantagem De ter dois carros, né? De ter S10 A Trailblazer Eu acho que é meio difícil Eles chamarem Pra um negócio desses, né? Todo mês Se o véio deixar Vou ganhar agora R$1250 R$1250 Pelo menos Uma vez por mês Eu acho Molezinho Show de bola Eu acho bom demais Daqui uma hora O cara vai me entregar O dinheiro e o carro O porta-mala do Fox Vocês viram no outro vídeo Que eu fiz? Vocês nem comentaram? Tô esperando que o Marcelo guardar Opa A mãe do Marcelo aqui É, o Marcelo ficou atrás dela Nunca não vem pra dele Pode deixar Tô esperando ele pegar essa gata É muito sem vergonha Tá correndo atrás de gato, viu, mano? Mas a gente gosta, né? Mas quando é dos outros Tanto que eu tenho cachorro E perdi já cachorro, né? Dos outros a gente diz Ah, é só um gato, né? Mas a gente é um menino, né? É um... É incrível Tá recorrendo, vai recorrendo Aí, ó Sinto Ó, Ju, eu quero falar aqui no grupo Que eu quero o Marcelo de Venda Atraque Mas porque eu não dei Não sei o que é barro aí Atraque? Sim Cara, não sente nada no buraco, né? Uma rua de pedra dessa Eita, menino Eita, menino Eles fizeram a banda de uma pincha aqui E não fizeram do outro lado Eu fiquei abrindo o encontro Aí que eu falo saudável Lá vai o Mobi O outro prêmio Tava bem aqui, esse daí Ali, ó A cartela concorrente é um Mobi, parece Vou dar uma voltinha, será que? Queria ver ela na praça Me dirige ao... É primo da Jéssica Felipe Vamos Tu vê ele dirigindo ou de lado? Eu acho ele é lindo Se bem que ele sabe mesmo dirigir Ele trabalhou um tempo de... Um caminhão de não sei de quem Mas indo lá pra São Paulo O cara do caminhão parece que ainda... Desconfiou que ele tava enrolando, uma coisa assim Deixou ele de pé lá Deixou ele de pé lá Cadê? Ah, tá aí Deixou ele de pé lá o cara do caminhão lá De São Paulo Ah, ele é rei de ônibus Eita, saudade das mastruzetes, hein? Olha aí Colaram o adesivo aí de um balão Tá escuro pra vocês, viu pessoal? Aqui Cadê o Felipe? É bom né, o movimento Marcelo, mostre a saudade do mastruz Essa máscara já tem um nariz, né? Tá parecendo o pinguim do... É feito assim com o nariz? A máscara dele aqui tem um relevo Já dá Ele tem uma saudade do cruz, ó cara O novo agora com wi-fi Frenagem automática e tudo, hein? Ele tinha um prata Desse jeito aí, ó Tá, olha Um monte de carro Hã? Nori, né? Nori tá fraco Tinha três meses Pra nem passar não Vai embora Olha aí O carro na rua de pedra, cara Bate nada E olha que eu já surrei ele assim, né? Lama, pedra Ou ainda pensa Ele naquela pedra de novo Dar o troco Passar com tudo Não, mas tá bom Eu levantei ele em Fortaleza Ele tem uma massadinha no canto Mas não furou não, né? Um dia Deixa eu usar a vontade agora e Percebeu aí o carro? É, dez horas E o papel, né? Percebe isso, né? É É É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve, curte, comenta, compartilha E a gente se vê na próxima E aí Tchau.